Eu pretendia escrever uma canção Falando em coisas que jamais alguém falou Deixar de lado as coisas do coração E que por ti o meu branco já rolou Fiz um pedaço de poema tão bonito Que até a própria natureza embejou Mas quando fui concluir o meu trabalho Infelizmente meu talento fraquejou Sinceramente compreendi minha querida Que tu és em minha vida, minha glória e minha fé E que sem ti sou um poeta sem valor Porque se o teu amor eu peço, meu peço é Alguma coisa atormentou meu pensamento E eu nem terminei aquela canção Alguma coisa atormentou meu pensamento E eu não pude terminar minha canção Fui obrigado a recordar certos momentos Cheguei até a chorar de emoção E o pedaço de poema tão bonito Em pedacinhos rasguei e joguei ao chão Porque meus versos jamais seriam completos Sem sua imagem que é minha inspiração Sinceramente compreendi minha querida Que tu és em minha vida, minha glória e minha fé E que sem ti sou um poeta sem valor Porque sem seu amor, nem verso meu verso é Emenda a outra aí, Marquinhos Manda o pé de cedro aí pra nós Uma mesma pegada Segue, não para não Isso Então vamos recém Foi no belo Mato Grosso Há vinte anos atrás Aquele tempo querido Que não volto nunca mais Nas matas onde eu caçava Um pequeno arbusto achei Levando pra minha casa O meu quintal ou plantel Era um belo pé de cedro Pequenino em formação Sepultei suas raízes Na terra fofa do chão Um dia parti pra longe Amei, também sofri Vinte anos se passaram Em que distante vivi Ó Virgem Santa Sagrada Tive como ouvindo Com vontade de chorar Me reverendo Me rever meu pé de cedro Que está grande Como o quê? Mas é menor que a saudade Que hoje eu sinto de você Cresceu como minha mágoa Cresceu numa força rara Mas é menor que a saudade Que até hoje nos separa A terra ficou molhada Com o pranto que derramei Que saudade pede cedro Do tempo em que te plantei Que saudade pede cedro Do tempo em que te plantei Ó, eu pensei que você ia pra cima Mas eu desanimei Cheguei lá no meio e desanimei Vou destreir nada Eu vou artar Eu vou artar Eu vou artar